Senhor Se tu sentes que Deus quer te levar mais além, diz assim comigo Esta tarde Eu consagro o meu coração Para o Espírito Santo Falar ao meu coração Como quer me levar mais além E hoje pela fé Declaramos que todas as pessoas Neste auditório Elas a partir de hoje Elas irão mais além Na sua vida Não há barreiras Não há muralhas Não há nada Que as estão a impedir De alcançar Tudo o que Deus Tem para elas Amém? Se tu queres Dás uma salva de forma Vem forte Vem forte Vem forte Eu quero agradecer a todos os líderes que se têm juntado Que têm trabalhado juntos em unidade Não mais em competição Mas trabalhando juntos pela colheita E é isso que está a acontecer hoje por toda a Europa Todos os meses eu vejo na Europa Milhares e milhares de pessoas vindo a Jesus Ontem à noite estávamos em Santiago de Compostela Há alguns anos atrás Eu tinha estado lá e fiquei deprimido Estive ali umas horas com a minha família Porque o Senhor me pediu para ir lá orar Mas eu vi uma coisa tão opressiva Tão diferente E agora passado alguns anos Eu chego ao mesmo lugar E os céus abertos Pessoas a trabalharem juntas Histórico Metodistas Pentecostais E até os padres O topo da hierarquia católica E vinham juntos Não porque eles estão de acordo em tudo E nós não podemos estar de acordo em tudo Nós não temos a mesma teologia Não temos o mesmo entendimento Mas nós temos o mesmo Senhor E o Seu nome é Jesus E conforme Ele nos pede Para nos amarmos uns aos outros Como Ele nos ama Nós podemos amar os irmãos Podemos amar os nossos irmãos católicos Podemos amar os batistas E juntos Nós vamos para o Campo de Ação E ontem à noite isto aconteceu em Santiago de Compostela Eles alugaram o maior salão O Palácio dos Congressos Cheio Principalmente com jovens E quando eu fiz a chamada à frente Pelo menos 200 pessoas vieram até à frente A entregar a vida a Jesus A chorar em arrependimento Colocaram-se de joelhos e clamaram pelo nome de Jesus E eu tenho uma boa notícia Hoje vai acontecer neste lugar Então telefona para os teus amigos Be sure to call your neighbors Telefona para os teus vizinhos E tra-los esta noite para esta sala Porque esta noite muitos serão salvo No nome de Jesus E eu tenho uma boa notícia Não vai acontecer só esta noite Vai acontecer nos próximos dias Nas próximas semanas Conforme nós anunciamos o Evangelho Deus vai enviar-te Agora eu tenho um pedido Antes de começar a pregar Quero agradecer muito o Ministério da Subrenatural TV Quero agradecer muito o Ministério da Subrenatural TV Vocês são fantásticos Eu gostava de vos ter na Suíça Vocês são tão eficientes e muito profissionais Eu sei que por causa do vídeo é melhor que eu fique aqui Mas eu prefiro descer Está tudo bem? Vocês são os maiores E agradecemos muito Eu quero descer aqui para baixo Porque eu creio Que Jesus nunca esteve num palco Jesus gostava de estar com as pessoas Ele estava com elas Ele estava com elas Ele estava com elas Ele estava falando com elas Ele estava falando com elas E eu gosto de ir onde Jesus foi E de facto Jesus está neste lugar E se você estiver doente Mesmo que não esteja um serviço de cura Deus pode tocar-te agora, meu amigo Eu disse agora mesmo Tens um problema no teu estômago Então coloca a tua mão no teu estômago Em nome de Jesus Eu libero o poder do Espírito Santo Porque onde Jesus está Há presença de cura Então, meu amigo, em nome de Jesus Se curado agora Em nome de Jesus E conforme eu vou partilhar algo muito importante Ele vai começar E ele vai ainda mover e tocar a tua vida E o Espírito começar-se a mover E tocar a tua vida Ele quer fazer-te inteiro Em nome de Jesus Somebody's just been healed from a I think it's a ligament I'm not a doctor Eu não sou médico Mas eu acho que alguém foi curado agora De um ligamento Eu tenho visto tantos ligamentos serem curados Até mesmo recriados Quem tem problemas com o ligamento Coloca a tua mão no ligamento No nome de Jesus Olha, ela está a chorar Jesus sabe todos os nossos problemas Jesus sabe todos os nossos problemas Mas Jesus é um Deus bom E isso é a razão pela qual o repórter E não por poder Não por poder Então não por poder Não pelas das palavras Mas através do Espírito Santo Eu recebo estes novos ligamentos no céu E eu os entrego a ti agora Em nome de Jesus O Espírito Santo O maior cirurgião Está a colocar as coisas no lugar certo agora Este dom de fazer milagres E coloque este ligamento Estes músculos e nervos No lugar correto Que aconteça o milagre Que aconteça o milagre No nome de Jesus Podes ficar de pé Qual é o teu nome? Simona? É um nome lindo És de Lisboa? Da Bulgária Da Bulgária É fantástico Ela é da Bulgária E Jesus a tocou de Bulgária Aqui em Lisboa Eu tenho uma boa notícia Simona Jesus quer curar-te Mas mais que isso Ele está a te enviar de volta Para levar a presença da cura de Deus Para a tua família Para os teus vizinhos Um grande mover de cura vai acontecer no teu canto Um grande mover de cura vai acontecer no teu país E tu o abençoe No nome de Jesus No nome de Jesus Podes verificar Podes mover aí o teu joelho Faz alguma coisa que não conseguias fazer Estás com medo Então dizemos agradecermos a Jesus E eu estou muito agradecido pela música Parece também um problema com o meu irmão Quem é esta pessoa Quem é esta pessoa No meu corredor Essa é a razão pela qual Eu começou a fazer algo neste país É por isso que estamos aqui esta tarde Para receber um treinamento Para receber um treinamento Para que causemos impacto E podemos fazer parte deste exército Um exército familiar Que vai tomar Portugal Que vai tomar Portugal Com a unção do Espírito Santo Curar os enfermos Expulsar demónios E purificando os leprosos Que significa trazer pessoas à salvação Então meu irmão Conforme o Senhor me mostrou Não pelo homem Não pelo poder Não pelo poder Não pelo poder Eu libero A presença do Espírito Santo No nome de Jesus Eu exercito este dom que Deus me deu E eu coloco de volta este ligamento No lugar certo Tudo aquilo que foi ferido É curado agora No nome de Jesus Eu ordeno estas articulações Este osso E estes ligamentos Que sejam curados em nome de Jesus É isso É isso Ele está a fazer isso agora E sentes o poder de cura Podes senti-lo É poderoso Se tu estás doendo Coloca a tua mão sobre o teu corpo Não esperes por uma palavra de conhecimento O poder de Deus está sobre toda esta sala Eu só posso estar num lugar Mas Jesus está em todo lugar Onde tu estás agora Se te colocares a tua mão sobre o teu corpo enfermo Ele vai curar-te agora Então eu digo Coloca a mão sobre o teu corpo E diz Espírito Santo Flui através de mim E cura-me É por isso que nós declaramos Por a presença de Jesus A cura neste lugar Meu amigo Faz algum movimento Que antes não conseguias fazer Sem sentir dor Novas células Novos músculos Novo ligamento Novo osso Novas articulações Sem mais dor No nome de Jesus Como é que estás? Está como novo O que é que queres dizer com isso? Eu não conseguia fazer este movimento Agora eu consigo levantar o braço Antes não Amém Amém E agora E agora estou a fazê-lo Aleluia Vamos fazê-lo Vamos Faz isto comigo É isso É fantástico Aleluia Então se você está doendo Coloca a mão no teu corpo No lugar da enfermidade E no nome de Jesus Nós colocamos as mãos sobre os enfermos E eles são curados Não pelo homem Não pelo nosso poder Mas através do Espírito Santo Eu ordeno que toda a dor Que saia do teu corpo Agora mesmo No nome de Jesus Eu ordeno toda a ulça No nome de Jesus Toda a dor Para sair deste lugar E oramos em particular Pelo que têm problemas musculares Como curou aquela moça da Bulgária E aquele outro jovem lá atrás Agora multiplica isto Em Jesus Se curado Amém Que alguém possa dar um Aleluia Obrigado pela música Agora pode Obrigado Eu quero partilhar O meu coração convosco Posso fazer isso? Eu sinceramente Sinto-me como Estando em família Aqui convosco Eu gosto tanto de Rodrigues É um dos meus melhores amigos E temos feito coisas doidas juntos Mas eu amo muitos de vocês Não tive tempo para cumprimentar a todos Mas eu amo muitos de vocês Não tive tempo para cumprimentar a todos Mas o meu querido irmão Seth O Marcos e a sua esposa Eu sinto-me mesmo em casa Eu sinto-me mesmo em casa Deus vai salvar a Europa That's the reason With no doubt I can say Europe shall be saved Nós podemos dizer A Europa será salva E quando eu digo Europa será salva Eu digo de todo o coração sem dúvida Que Portugal será salva Que Portugal será salva No nome de Jesus E Espanha será salva Itália será salva Grécia será salva Arménia será salva No nome de Jesus Se tu não fazes parte deste movimento A Europa será salva Vai ao nosso site Está em português E subscreve E subscreve Para receber informações E para ser parte Deste exército de famílias Se tu és um homem de negócio Se tu és um homem de negócio Se tu és um homem de negócio Se tu és líder de louvor Se tu és líder de louvor Se trabalhas nos mídias Ou trabalhas no mercado de trabalho Ou trabalhas no mercado de trabalho O que quer que seja Ser parte desta família E nós queremos te conectar Com as diferentes forças Agora o meu pensamento É em relação ao Portugal Eu tenho pregado este versículo Muitas vezes Mas talvez pela primeira vez Na minha vida hoje Eu sinto Conforme estou aqui neste lugar Eu sinto que é um momento santo Como Deus disse a Josué Deste tira os teus sapatos Porque é um momento santo Amanhã eu vou-te levar à Terra Prometida Eu tenho esta sensação No meu espírito Que vocês estão prestes a entrar em algo Que nunca entraram antes E eu não digo isto por ser uma coisa popular Ou porque é triunfalista Não, não é o oposto Eu sinto muito forte dizer-vos isto Não é mais tempo para brincar Já não é uma altura para ter duas vidas Não podemos mais brincar com o pecado Precisamos ter uma vida santa E temos que nos preparar Porque eu creio que os exércitos celestiais Foram liberados sobre este território E vão-se juntar a vocês Porque vocês são um exército Mas o Senhor está a levantar-se E todos nesta sala Eu digo todos aqui Homem e mulher Crianças e idosos O Senhor está-vos a chamar Para ser parte deste exército Porque o Senhor quer libertar Portugal De toda a ocupação do inimigo Que esteve aqui por séculos Esta é a altura para a libertação Esta é a altura para a salvação E Jesus é o Salvador Ele está a se levantar E Ele está a caminhar em Portugal Como um Salvador poderoso Perto para salvar altares Regiões Ele pode fazer isso Algumas aldeias Algumas regiões Elas serão salvas durante a noite Algumas irá demorar mais tempo Mas Ele vai chegar às universidades Como nós estamos agora neste campo E o Espírito Santo Vai irá sobre os estudantes E eles irão ficar nos seus joelhos Aqui em Portugal E vão começar a orar 10 minutos Vêm começar 10 minutos 20 minutos Uma hora E essa hora passará a duas Porque o Espírito Santo está-se a mover 3 horas 4 horas 5 horas 5 horas Eles nem irão para casa Porque vão ser visitados pelo Espírito de Avivamento Alguém pode gritar Aleluia E eu estou a dizer isso Eu creio mesmo Isso vai acontecer Não daqui a 20 anos Mas nos próximos meses e anos É sério meus amigos E essa é a razão E essa é a razão I want to read you exactly what the Lord said To Joshua Que eu quero ler-te exatamente aquilo que Deus disse a Josué I want to read with you Joshua 1 Eu quero ler convosco Josué capítulo 1 Versículo 1 a 9 Depois da morte de Moisés Serve do Senhor O Senhor falou com Josué Filho de Num E disse Moisés Meu servo é morto E então chegou a altura De tu liderares este meu povo de Israel Passar o rio de Jordão E levar para a terra que eu lhes entreguei Meus amigos eu sinto o poder de Deus Eu sinto dizer-vos isto Moisés está morto Nós não somos Moisés Nós não somos os líderes que vieram antes de nós Mas temos que trabalhar um tanto Mas estão mortos A liderança espiritual do passado Está morta E hoje É o vosso tempo Porque Deus está a escolher-vos Como Ele escolheu Moisés Para liderar o vosso povo Para a terra prometida E Ele está a dizer isso E Ele está a dizer isso Moisés o meu servo está morto A liderança antiga Toda essa liderança está morta A maneira antiga de fazer as coisas A maneira antiga de fazer as coisas Mesmo que tenha sido fantástico Mesmo que tenha sido fantástico Como Moisés foi fantástico Mas está morto E o tempo chegou Que você Que você 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 Não eles Eu amo os americanos Eu amo os holandeses Eu amo os franceses Eu amo os suíços Porque eu sou suíço Mas agora és tu Eu amo os brasileiros Eles são pessoas cheias de fogo Mas agora eu digo tu Tu Irás liderar este povo Além do Rio Jordão Até à terra que eu lhes estou a dar E Deus diz Isto vai acontecer Ele diz Ser forte e corajoso Porque és tu que farás este povo Tomar posse de toda a terra A terra que eu tinha prometido A terra que eu tinha prometido aos seus pais Eu vou dar-te Ser forte e muito corajoso Tenho cuidado para obedecer todas as instruções Que Moisés te deu Não te desvijas dela Nem para a direita nem para a esquerda Para que sejas bem-sucedido em tudo o que fizeres Estude este livro Este livro de instruções continuamente E vais ser próspero e bem-sucedido em tudo o que fizeres E é isto que eu digo É isto que eu sinto para o povo em Portugal Mas eu sinto muito forte Para este exército que está aqui reunido hoje Eu não digo que os que ficaram de fora Que não vão fazer parte deste exército Não, não, não Há muitos mais além daqueles que estão hoje Mas eu tenho esta sensação De que todos vocês hoje Vocês estão no lugar certo Porque o Senhor está-vos a chamar Para fazer um caminho especial E essa é a razão pela qual ele vos diz Sejam fortes E sejam corajosos Não sejam aquele portuguesinho Ah, nós estamos do sul Ah, nós não somos assim tão fortes Ah, nós não somos assim tão fortes Não, isso é uma mentira do diabo Agora é a altura para os portugueses Se levantarem E tomarem o vosso lugar Para se gritar Para brilhar Porque Jesus está em vocês E o Senhor está-vos a dizer Be strong Sejam fortes Be strong, Marcos Be strong, Marcos Be strong, my friend Sejam fortes, meus amigos Oh, you say I'm a little girl Não, mas eu sou uma menina pequenina Não interessa no reino de Deus As meninas pequeninas As meninas pequeninas E ela disse Há um Deus E se tu fores ter com esse Deus O Deus do Deus Ele vai curar-te E na Amã Vocês conhecem a história Ele foi até lá Ele teve um encontro com Deus no Jordão Porque aquela menininha lhe disse Essa é a razão se tu és uma menininha como tu Ele está contigo Para esta temporada E Ele está-te a dizer Não sejas tímida Seja forte E seja corajosa Tu irás trazer Jesus Para a tua família Para a tua escola Onde tu fores Porque o Senhor está contigo E a presença do Senhor Vai mudar aqueles que estão à tua volta Alguém pode gritar um Aleluia Be strong and courageous Seja forte e corajoso E Ele disse Não tenhas medo Ou não fiques desencorajado Porque o Senhor teu Deus Está contigo onde quer que vás É muito a sério que eu vos digo isto É muito a sério que eu vos digo isto Ser corajoso Ser forte Não tenhas medo O Senhor está contigo E essa é a razão Ele quer vir-se sobre ti Com o seu fogo Esta chama de fogo Que veio sobre os discípulos Não era uma chama para fazer decoração Não era ali um símbolo só para os carismáticos Não, aquelas chamas de fogo Que veio sobre cada discípulo Todos os que estavam ali naquela sala E alguns deles eram muito tímicos Alguns deles eram muito românticos Como o apóstolo João E alguns antes até tinham negado o Senhor Como o apóstolo Pedro Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles Mudou a forma como eles eram Eles tornaram-se homens e mulheres poderosas Eu quero pedir a equipa de louvor Eu sei que ainda tenho aqui alguns minutos Mas eu sinto que tenho que terminar aqui Pedindo a presença de Deus Para que possa vir sobre ti Para que tu sejas ousado E corajoso É dessa forma que eu comecei Eu era um rapazinho Muito tímido Eu não conseguia ficar ali em frente da árvore de Natal Mas quando eu tinha 16 anos O poder de Deus veio sobre mim E Ele recrutou-me Para me juntar ao seu exército E é isso que Ele está a fazer hoje com os portugueses Ele está a te chamar hoje Ele está a te chamar hoje Neste momento Ele está a te chamar Para que tu sejas a tua zona de conforto Para que tu sejas a tua cadeira confortável E conforme Ele te recruta Tu precisas dizer sim Aqui estou eu Envia-me E como tu dizes isso O Espírito Santo Com o fogo Ele vem sobre ti E tu vais fazer coisas Que nunca ninguém fez As eu disse Eu sinto que estamos a viver um tempo especial em Portugal E eu sei que Portugal é uma porta para a Europa E eu tenho boas notícias Nós vamos tomar a Europa para Jesus E Portugal é a porta da Europa Nós vamos seguir-vos meus amigos Então tomem o vosso lugar Sejam fortes e corajosos E vão Vão para a área de inimigo Sem ter medo Mas com o poder do Espírito Santo E destruam Portalezas de inimigos Expulsam os demónios Destruam os principados e protestados E tragam Jesus Em todo lugar em Portugal No Parlamento No lugar de trabalho Nas políticas Nas universidades No trabalho social Sejam fortes E sejam corajosos Porque o Senhor está convosco Não tenham medo Moisés está morto Vocês podem liderar este país E este continente Até à terra É essa a razão Que eu virei mais vezes a este lugar Porque eu quero estar convosco Para que juntos Sermos corajosos E termos ousadia Com fé Como Josué e Caleb E nós não vamos mais dizer Oh, somos pequenos Não Nós vemos os gigantes Nós vemos as fortalezas em Portugal Mas pela fé Mas pela fé E por nosso Deus Porque o nosso Deus é maior Do que o inimigo Porque o meu Deus É maior do que o inimigo Deus é maior do que o inimigo Ele vai destruir as muralhas Ele vai destruir as muralhas No Porto Nas muralhas em Faro As muralhas em Bragança E por todo este país E este Deus Está convosco Com a terra vai tremendo E vocês vão pegar a vossa espada A palavra de Deus E vocês irão para os lugares E pregam o Evangelho E destruir o inimigo E as pessoas vão se voltar para Jesus E as pessoas vão se voltar para Jesus Meu tempo não terminou ainda Mas eu sinto que preciso deixar ele fazer as coisas que ele quer fazer Ele é o General O Espírito Santo Ele é o General E Ele está te chamando Para tomares o teu lugar E para seres forte E corajoso E fazeres como eu estou a fazer Fazendo simplesmente The faith is asking me to do Simplesmente fazendo as coisas que ele me tenta fazer Nunca me esqueço Um dia estava a caminhar na rua E estou a partilhar esta história só para alargar a vossa visão Eu estava a caminhar na rua E passei por uma escola linda E Deus disse Eu quero que vais pregar nesta escola E disse Deus é impossível Tenho outra reunião Plus Eles estão nas aulas E não há uma escola cristã E eu não conheço ninguém E Deus disse Eu quero salvar esta escola nesta manhã E Ele vai dizer-vos coisas assim É impossível Da forma humana Mas aí eu tornei forte E corajoso Então eu fui ali à porta da escola E eu bati E eles abriram a porta E perguntaram quem és tu Eu disse Eu venho da Suíça E eu tenho uma mensagem especial do céu Para esta escola Pode juntar os alunos Eu preciso falar com eles Eu nunca tinha feito isto Então para um Suíço isso é impossível Não é bom fazer isto Então a senhora disse Espera um pouquinho E foi até ao diretor E disse o que eu lhe tinha dito E voltou e eu estava ali tipo a tremer E não sabia o que eu tinha que fazer E esta senhora disse sim Volta daqui a 15 minutos E nós vamos reunir todos os alunos Para virem até o ato principal Eu disse Eu vou estar lá aqui a 15 minutos Ela fechou a porta E então eu fiquei a orar em frente da escola E então 15 minutos passaram Abriram a porta Disseram bem vindo Nós sabemos quem és tu Mas queremos ouvir o que tu tens para dizer Então trouxeram-me para o ato principal 800 alunos estavam ali Pararam as alunos Os professores estavam lá E então deram-me o microfone Sem louvor Sem atmosfera nenhuma É como às vezes acontece com o vosso Quando você vai à escola Ou ao mercado de trabalho Não há atmosfera nenhuma Não há apoio nenhum Mas o Espírito Santo E eu preciso que o grupo de louvor me toque Uma música que nos estraga a presença de Deus Eu quero honrar-vos Porque vocês são muito profissionais Há tão poucas equipas profissionais assim na Europa E eu quero honrar-vos Mas eu oro para que esta tarde Os vossos ouvidos possam estar abertos Para ouvir o som do céu Porque é um novo som Que vai recrutar o exército Que lhes vai dar coragem Mas mais do que isso Mas que vai liberar a presença Porque quando nós temos a presença Nós podemos fazer tudo Então eu preciso que esta equipa se abra ao Espírito Santo Para liberar esta nova música Esta nova canção E vamos continuar a história E vamos continuar a história Eles me deram o microfone E no momento que me deram o microfone E no momento que me deram o microfone Eu senti o poder do Espírito Santo Como tu vais sentir quando estiver a fazer E então eu comecei a pregar o ABC do Evangelho E disse, olha, eu estou ouvindo a Suíça E Deus pediu-me para parar aqui Para dizer que Jesus vos ama E dei-lhes ali o ABC do Evangelho Em 10 minutos E depois eu disse, eu quero pedir-vos Se nunca deram a vossa vida a Jesus Se querem, podem levantar as vossas mãos E eu vi metade da sala com as mãos E eu disse, não, vocês não entenderam Então eu repeti o ABC do Evangelho E eu fiz ali uma chamada Alta Nga mais dura Se tu queres Jesus, precisas-te arrepender Precises-te deixar a religião Precises-te deixar um bocado E precisas-te dar a tua vida a Jesus E perguntei, quem quer dar a sua vida a Jesus? Mais mãos ainda se levantaram E eu disse, não, vocês não estão entendendo Talvez o tradutor esteja Então eu repeti a chamada Alta Nga E quando eu fiz Quase todos estavam ali Então fizemos a pereira E em menos de 20 minutos Toda a escola foi salva Incluindo os professores Não, isso não acabou Acabou a reunião Orámos por eles As pessoas estavam ali tocadas por Deus Não tinham ouvido nunca o Evangelho naquele lugar Então eu estava pronto para sair E o diretor Trouxe-me ao escritório de Deus Fechou a porta E eu pensei, agora vai dar-lhe a mal E então a diretora começou a chorar E ela disse, Jean-Luc Eu tenho sido comunista toda a minha vida Tem-me dito que Deus não existia Mas hoje eu acredito que Ele existe Mas tu achas que Ele pode salvar uma comunista? E eu disse, claro! Jesus ama os comunistas E vai-te salvar agora Se tu quiser E ela disse, por favor! Eu quero servir Jesus Então ali no escritório Nós ajoelhámos E eu com a diretora E ela deu a sua vida a Jesus Alguém pode dar um aleluia E isso vai acontecer neste país E isso vai acontecer neste país Eu deixo o lugar Em lugares pequenos E aí, aqui está uma pequena E estava ali uma menina pequena Ela chamou o Senhor Tu disseste que Jesus cura Podes ir à minha casa A minha mãe está paralisada Ela não pode fazer movimento E meu pai saiu de casa Porque ela está paralisada Tu podes vir à minha casa E o Espírito Santo disse Tu tens que ir Eu vou salvar esta família Então eu disse, menina Eu tenho uma reunião Mas daqui a uma hora eu vou à tua casa Ela deu-me o endereço Eu fui para a minha reunião E depois eu cheguei num lugar Tipo um condomínio É uma coisa grande Cheguei e estava cheio de gente Eu disse, que estranho Então eu subi as escadas E estava gente em todo o lado Em todo o lado eu subi à escada E estava gente E eu tentei chegar àquele quarto Cheio de gente Essa menina Desde o momento em que eu disse que ia Ela foi de lugar em lugar Botia as portas do Jesus E dizia Jesus hoje vai à minha casa E há alguns minutos Sem usar social media nenhum Sem fazer publicidade Só porque ela foi corajosa e forte Ela alertou centenas de pessoas E então ela levou-me ali Um lugar cheio de gente E a mãe dela estava a chorar E eu preguei-lhe o ABC do Evangelho E eu disse não por palavras Mas não por pau do Holy Spirit Mas pelo poder do Espírito Santo Be healed Se curado Ela não se podia mover Já há um tempo E o Espírito Santo veio sobre ela E ela começou-se a mover Ela levantou-se E ela estava totalmente curada Eu posso contar-vos muitas histórias Eu posso contar-vos muitas histórias Um dia estava num hotel Pronto para descansar Porque tínhamos um culto de cura Então eu estava a orar E Deus disse-me Jean-Luc vai lá fora Vai para o lobby do hotel Eu disse Senhor mas eu preciso da noção Eu preciso de orar E é bom que tu faças isso Antes de vir para aqui eu paguei um quarto de hotel Só para poder estar ali sozinho E poder orar a Deus É importante fazer Há tempo para descansar Parar e preparar Há tempo para orar e jejuar Mas agora é a altura para Portugal Para se levantar Para ser forte E ser corajoso Então eu saí do meu quarto E cheguei ali à frente do hotel E estava ali um grupo de jovens E todos o pessoal do reggae Começámos a falar E eles disseram que era um grupo famoso de reggae E depois fui confirmar E vieram E estavam a promover o álbum novo deles E perguntaram-me o que é que eu estava a fazer E com coragem Eu disse eu estou aqui para trazer o Evangelho Porque é a melhor notícia E não é religião Mas é Jesus Que eu conheço pessoalmente Ele disse-me ainda Que ele queria tocar as vossas vidas Que ele queria salvar-vos hoje E esses caras estavam tipo assim E de repente disseram Senhor Nós somos ateus E nós não acreditamos no que tu dizes Mas se o teu Deus É verdadeiro Olha para o nosso baixista Ele estava a morrer de um cancro Eu esqueci-me do nome específico Mas estava a morrer de cancro E ele estava amarelo Estava fraco E eles disseram Se não houver nenhum milagre Talvez mesmo nesta tour Ele morra E eu sabia que aquela era a oportunidade Eu disse eu creio Tudo é possível É por isso que eu vim aqui Se tu aposeres a falar sobre ele Como tu vais fazer em todo lugar onde tu fostes Eu toquei naquele homem E no momento que eu lhe pego Antes de abrir a boca O poder Eu disse o poder Não uma presençazinha Não assim são os arrepios Mas o calor O poder verdadeiro O que quer vir sobre ti O poder real Não para ti mesmo Não para o teu bem Não para entreter um clube privado Mas o poder do Reino de Deus Para manifestar o Reino de Deus Não por palavra Mas com a demonstração de poder E é isso que vai acontecer na tua vida Não os pregadores famosos Mas através da tua vida Porque quando o Espírito Santo viesse sobre ti Ele é o poder Então quando eu o toquei O poder veio sobre ele E ele começou ali a tremer E os outros ficaram com medo E tu acredita nisto O poder de Deus tocou E ele começou a fortalecer-se E aquele pálido amarelo Desapareceu E ele começou a parecer bem, saudável E ele disse Eu não tenho mais dor E ele disse Uou, estou sem dor Parece que o câncer desapareceu Há um Deus Quando ele disse isso Eu saltei E eu disse Sim, há um Deus E eu esqueci Que eu estava num hotel E eu comecei a pregar Como se estivesse em frente Dezenas de milhares Eu disse, é verdade Há um Deus O seu nome é Jesus E Ele está aqui hoje Para salvar as vossas vidas E eles abriam-me mesmo os olhos E comecei a ver as janelas do hotel Tudo a olho aberto E o pessoal todo a olhar cá para baixo A direção do hotel ali Estão ali nas escadas E estavam a ouvir O pessoal que estava a trabalhar Estavam ali Eu disse, é fantástico Então eu fiz uma chamada À salvação E disse, meu amigo Jesus curou o vosso amigo Mas o maior milagre Ele quer salvar-vos hoje E eles perguntaram O que é que precisamos fazer Então eu dei-lhes alguns passos A arrependerem-se Da sua falsa religião E disse, olha, vocês têm que largar nesta religião Se querem Jesus Vocês querem Jesus Vocês têm que ser radicais All of them, they say Não Eles disseram, não, nós queremos Jesus E então ajoelhámos no chão E de repente Vemos ali pessoas na janela E perguntaram, também podemos ser salvos hoje Eu disse, claro, todos vocês E o diretor E os diretores Eles disseram, nós também queremos ser salvos Podemos juntar-nos a essa oração Tipo umas 150 pessoas Tipo umas 150 pessoas Todos ficaram de joelhos E o jardineiro Estava ali a cuidar das flores Ele perguntou, eu também posso entregar a minha vida a Jesus Sim, este é o tempo para a salvação Ele está a salvar a casa toda Então orámos E todos eles foram salvos Alguns meses mais tarde recebi uma carta Deste grupo Eles disseram, olha, a nossa vida mudou totalmente Nosso baixista foi totalmente curado Confirmed by the doctor Foi ao médico Nós estamos encher estádios Porque nós estamos bem-known com a nossa música reggae Nós agora estamos a encher estádios com a nossa música E queremos convidá-te para vir ao nosso evento Nós fazemos a música Estádio cheio E depois tu pregas o Evangelho Eu quero pedir para ficares de pé Eu partilhei estas histórias reais E tenho muitas outras E tem acontecido cada vez mais Se tu queres fazer parte deste exército Porque Deus está a chamar os portugueses Para um lugar especial Se tu és a porta da Europa Tomem o vosso lugar Tomem o vosso lugar Sejam fortes Sejam corajosos Então se puderes levantar as tuas mãos Eu oro para que o Espírito Santo Possa vir sobre vocês Com a chama de fogo Com a chama de fogo Eu preciso de vocês agora Para que este rio possa estar a fluir Eu respeito-vos Mas eu gostaria de trazer estas pessoas a fluir este som Eu gostaria de trazer as tuas mãos Eu gostaria de trazer as tuas mãos Eu gostaria de trazer as tuas mãos Espírito Santo Nós estamos limitados por nada Então nós abrimos o nosso coração Onde nós estamos Eu oro para que todos neste lugar Possam sentir esta emergência no seu espírito Para tomarem o seu lugar Para serem santos E para tomarem o seu lugar E conforme o Espírito Santo vem sobre ti Ser forte E corajoso Eu gostaria de não esperar a música Não esperar agora a música E eu quero que tu liberes o som Que está havido dentro de ti Ser forte e corajoso Então libera esse som Não um somzinho pequeno O mesmo som que destruiu as muralhas de Jericó É isso que eu declaro sobre este lugar Céus abertos Onde os anjos sobem e descem Então recebe este poder E este fogo E libera este som Libera o som do céu Que vai abanar as paredes Os muros na tua vida Na tua família Então libera este som Todos vocês de boca aberta E possam liberar este som Se quiseres fazer parte deste exército Libera o som Libera o som do céu 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 Amém. 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 Jesus! Tu és o outro. Tu és o outro. Jesus! Amém. Tu és o setor Jesus Tu és o rei Eu quero que tu rujas como um leão Ruja como um leão No espírito Ruja como um leão O poder de Deus está aqui Recebe o poder do Espírito Santo Para seres fortes e corajosos Vamos rugir Ruja Ele está contigo Este é um dia de libertação Este é um dia de salvação Para o poder de salvação Para o poder de ser salvo No nome de Jesus Amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bendito seja o Senhor Te adoramos. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui a responder esta mensagem. Eis-me aqui. Disposto. Disposto. Leva-me além. Sai do teu lugar. Vem aqui. Vem até à frente. É um sinal de tu quereres. No mundo espiritual estás a dizer, Deus, eu quero. Leva-me. Leva-me. Eu tomo. Toma o meu lugar. Esta tarde. Esta tarde eu tomo o meu lugar em ti. Leva-me a lá. Leva-me a lá. Leva-me a lá. Leva-me, Senhor. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me a lá. 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 Adoração E derramar Meu ser É o que meu coração É o que Meu coração Deseja toda Manhã Imaginar Imaginar É inspirar A te dizer Estou a paixionar Cada vez mais Por ti Senhor, tu és Senhor, tu és Se acompanha a Deus Teu nome é Maravilhoso, Jesus Tu és Maravilhoso, Jesus Salve a ti Leva-me a Deus Leva-me a Deus Leva-me a Deus A um nível mais profundo Intimidade contigo, ó Senhor Leva-me a Deus Leva-me a Deus Leva-me a Deus Só contigo quero ir Aleluia Que a minha vida Voa mais Da tua alção Mais do teu poder Enche-te Enche com o teu Santo Espírito Nesta tarde Deus Leva-me a 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 Deus Mais do teu poder Clama a Deus nesta hora com as tuas próprias palavras Continua a buscar de Deus Continua a buscar de Deus Uma só voz Continua a buscar de Deus Mais do teu poder Nós queremos mais de ti Mais de ti, mais de ti Mais do teu poder 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 Mais do teu poder, mais do teu poder, Senhor Mais do teu poder, mais, mais, mais Mais do teu poder Mais do teu poder Mais da tua Youtube, mais da tua missão Mais do que eu pude Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Quem quer chuva de Deus nesta tarde? Vem com o teu rio Senhor Jesus Inundar o meu coração Faz chover Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Enquanto eu vi O Senhor Jesus Inundar o meu coração Faz chover Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva Derrama a chuva Este lugar Enquanto eu vi O Senhor Jesus Inundar o meu coração Ou com eles O Senhor Jesus Chuva 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 Enquanto eu vi Errama Por chuva do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, a Tua presença é real neste lugar Toca em cada vida, Senhor Em cada coração Deus, derrama da Tua chuva 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 Vá chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Enquanto eu rio Eu Senhor Senhor Jesus Inundar O meu coração Vá chover Vá chover Senhor Jesus Vá chover Vá chover Neste lugar Derrama do Teu amor Da Tua esperança, Senhor Do Teu gozo, Deus O rio do Teu amor O rio do Teu amor Vá chover 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 Amo vivo ao mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me Leva-me além Leva-me além Que a minha vida flua mais da tua unção Mais do teu poder Sim, Deus Mais do teu poder Não há outro igual a ti Mais do teu poder Mais do teu poder Sim, Deus Amo vivo ao mais do teu poder 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 Amo vivo ao mais do teu poder